O Conselho Eleitoral, no momento da nossa vai para a eleição, nós temos três rendas a cerca, que está bem fechado, e três partidos mais grandes, que têm assento de Estado, que é o que nós temos, e a participar da eleição já passada. No caso, não é a partida do PDR, movimento eleitoral, e o partido do AFP, que tem representação do Estado, não pode mandar um membro para o período de eleição do ano 2013. A nossa cinta, agora, vai promover o Conselho Eleitoral Plenário. Tanto, já que nós estamos na eleição, nós queremos reunir também o comissão plenariamente, e de dia de eleição também. Diga, se não gostou da PAPE, a Dioquente? 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 Diga, se não gostou da PAPE, mas também está de órgãos de partidos, que mandam uma carta assim. O partido, assim que o TUR, ou o TUR? O TUR partido, nós recebemos, agora, a senhora Leitens, a Dioquente, a Dioquente, recebem cartas de TUR, e três partidos, que mandam um grande, de um eleitoral, agora que está funcionando, como o governo da Europa, eleição de 2013. Mas aqui está partido só no parlamento, ou por que o partido agora? Não, não tem assento. Agora, agora, se indica que, o que vai estar em externo? Não tem as preparações, o que vai estar no caso? Ou seja, o que vai ser o reglamento de regla? Não, a maioria do reglamento de regla está na lei. O que é a seguinte coisa grande, com o governo do eleitoral, eleitoral do rato, também está, e o recebimento do liste do dia 9 de agosto. É candidato para tornar-nos um lugar da Havana, o último dos três anos. E mostrando-se como o processo vai acabar, a partir de um ano quadro e por meio, para ter uma mais grande distanciada de outra? A senhora Lourdes está bem, o que dá uma agenda ou algo que nos compresteu ainda.